Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos jogar Chicken Gun no Roblox, né? E ok, ó, né? O que que temos nesse Chicken Gun no Roblox? Ok, os gráficos tá compatível com o Chicken Gun, ok? Ok, mano, oxe, tem o Bluey do Rainbow Friendly's, oxe, ele tem uma espada, eita, tá bom, temos umas armas aqui, né? Ó, vou ficar com essa arma, cara, olha os poderes dele, oxe, velho, ok então, né? O que que é isso? Olha, dá pra se transformar nos bichos, que legal, ok? O que que é isso? O que que esse botão aqui faz? Ah, oxe? É, pessoal, esse botão não faz nada, ok, né? Mas bora ver o que que tem ali naquela parte, deixa eu me transformar no, né, no tal Chicken Juan, ok? Ah, pessoal, tem vários monstros, tem esse frango aqui, tem também a Kiss Miss, tem o Joana, e tem esse de um milhão aqui, não sei o que é isso. Ok, vamos ficar de tal que enjoa, né, pessoal? Porque é mais legal, na minha opinião. Vamos vir por aqui... Opa! Tem vários pianos aqui, não sei porquê, né? O que que temos aqui? Temos esse carro secreto, da nova atualização. Também temos o Jumbo Josh, da nova atualização, e a Granny do Team Gamera Server, que inclusive o Jumbo Josh e o carro da nova atualização, já gravei um vídeo sobre eles, vê lá. Aqui tá escrito aqui, não entre! Pessoal, tá falando pra eu não entrar, mas no final do vídeo eu vou entrar lá, então assista o vídeo até o final para saber o que tem lá dentro. E, oxe, o bichinho me matou, véi! Peraí que eu vou dar uma lição nesse bichinho aí. Só porque ele tem poder e se ele ficar destruindo tudo. Corre! Toma! E aí, Jumbo Josh? Corre, véi! Tá, o que temos aqui? Temos o monstro que não se move, o morcego do Elite Quad, o cacto gigante do Elite Quad, esse outro monstro vermelho do Elite Quad, planta carnívora, o esqueleto, uma saranha, esses carros do Team Gamera Server, um bloco do Team Gamera, outros blocos de mapas, Sun Head, Mãos do Team Gamera Server, o ovo, o Bluey de Rainbow Friends, por algum motivo, eu tava aqui enjoando. Legal, né? E aí é Bluey, de boas? Ok, vamos por aqui, né? Aqui, ó. Itens. O que temos aqui? Temos esta arma, o jetpack, as skins pra arma, outras armas, essas skins aqui, esses bagulhos e um foguete e uma moto. Legal. Ok, mas vamos por aqui, ver o que que tem aí, ó, o bagulho ali do mapa, vamos seguir em frente. Ok. Pessoal, tem um jogo secreto ali que você luta contra uma lenda urbana, mas não dá pra jogar ele, não sei porquê. Quando eu entro, do nada buga tudo. Quer dizer, até não dá pra jogar ele, mas se eu entrar, depois que eu sair, eu bugo bastante. Oxi, onde é que eu tô? Oxi. Onde eu tô, pessoal? Ué? Oxi, onde eu tô? Oxi, 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 gente, oxi, oxi. Que isso? Oxi. Ok, vamos subir aqui, né? Ai, que bugado. Peraí que tá muito bugado. Pessoal, eu peguei uma minigun aqui no jogo, né? E, olha, tem bastante coisa aqui até. Vamos pegar a espada. Vamos pegar a espada, pessoal. Vou pegar a espada aqui. Peguei a espada. O que que isso faz? Olha, eu tenho os poderes. Olha esses poderes, velho. Rapaz! Os meus poderes são muito fortes. Toma! Haha, eu vou destruir todos nesse jogo. Porque agora eu tenho uma espada aqui e solta poderes. Toma! Boa, já derrotei um. Olha meus poderes. Vou usar mais poderes meus, olha. Como que eu uso aqui os poderes? Quer ver os poderes? Olha os poderes. Ó. Não, olha esse poder, velho. Agora, olha esse poder aqui que eu tenho com essa espada. Quer ver? Peraí, deixa eu tentar usar ele aqui. Aqui, ó. Quer ver? Peraí. Como que eu uso aqui o poder? Deixa eu tentar usar aqui. Vamos, poder. Seja usado. Vocês viram o poder, velho? Ok. Inventário. Hum, tem robô também. Olha, tem como virar o robô. Peraí, que tá muito difícil esse robô aqui, velho. Inventário. Vou ficar com a espada. A espada é mais forte que o robô. Agora eu tenho um super poder aqui na minha espada que eu vou derrotar todos que vêm pela frente. Peraí que tem um agui-angue lá. Eu vou derrotar esse agui-angue em um soco com a espada. Quer ver? Toma! Caramba, derrotei, viu? Derrotei forte. Tive uma ideia. Será que eu consigo derrotar a Granny do Private Server ou o Jumbo Josh? Aqui tem mais um agui-angue. Toma. Toma essa Jumbo Josh. Toma essa Granny. É, eles são imortais. Toma essa Jumbo Josh. Cara, acho que eu vou destruir mais um pessoal aqui, né? Dá pra ir? Dessa parte aqui. Pá! Ok. Será que tem alguma pessoa aqui? Porque eu não tô vendo ninguém, cara. É, pelo jeito, não tem ninguém, pessoal. Não tem ninguém aqui. Também olha os meus poderes. Não, olha esse poder aqui. Não, eu vou ficar assim pra vocês poderem ver o poder. Vocês viram, mano? O louco. Essa espada aqui é forte, pessoal. Essa espada aqui, dourada, brilhante. Não, peraí. Deixa eu vir aqui, ó. Vou vir aqui nos prédios. Não. Ó, vou ficar perto de um prédio só pra vocês terem ideia do poder. Olha isso, quer ver? Peraí que agora não dá pra ativar o poder. Deixa eu tentar esse outro poder aqui. Olha isso! Vocês viram, cara? É um poder muito forte que essa espada tem, velho. Peraí, deixa eu ir lá. Será que tem como teleportar ali? Não dá, velho. Não dá. Deixa eu tentar de novo. Peraí. É, só dá pra teleportar bem pertinho do personagem. Ok, pula aqui. Olha, pessoal. Onde eu chego perto, eu ilumino. Quer ver? Só deixa eu usar aquele poder de novo lá. É, foi derrotado. Deixa eu ver o que tem mais aqui no meu inventário. O que temos aqui? O que temos aqui? Temos um jetpack? É um jetpack. É um jetpack. Peraí que tá descontrolado. Sobe, sobe, sobe. Sobe! Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Vou pegar esse daqui, ó. Ok. Ok, pula aqui. Peraí que eu vou destruir todo mundo aqui nesse jogo. Toma! Aham! Sou muito forte com essa espada. Essa espada muito poderosa. Ninguém mais me derrota com essa espada. Olha os poderes que eu tenho com essa espada. Vocês viram o poder? Agora olha isso. Agora tá tudo brilhando. Tudo que eu chego perto brilha. Haha! Será que eu consigo vencer esse robô? Peraí. Deixa eu pegar aqui a espada de novo. Pessoal, mas como prometido, agora que é o final do vídeo, né? Eu vou entrar naquele lugar. Só deixa eu usar meus poderes. Pronto, usei meus poderes. Agora eu vou encarar. Pulei! Cara, ainda bem que essa espada ilumina. Porque senão ia estar tudo escuro aqui. Né? Olha aí, ó. Tá iluminando a espada. Ainda bem, né, pessoal? Tá, o que tem aí, moça, aqui? Velho, eu tô com medo. Mano, cadê a saída desse labirinto? Será que esse labirinto não tem saída? Ah! Um item secreto! Cara, olha isso. Olha este item. Deixa eu ver aqui no meu inventário. Ah, tá. Eu posso ir desbloqueando alguns itens. Cara, olha esse item. Meu Deus, o Wagi-Wagi! Ah, velho, o Wagi-Wagi apareceu, velho. Fiquei muito bravo agora. Eu vou pegar essa arma aqui, ó. Olha o que essa arma faz. Kabum! Kabum! Deixa eu pegar minha hiper-mega-ultra espada. Ok. Não, olha o poder dessa espada, pessoal. Esse outro poder aqui? Ah, eu tô caindo pra fora do mapa. Mas, pessoal, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos, né? Deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos, se falou. E fui! Se inscreve no canal pra chegar no 100 mil inscritos. Falou! Deus te abençoe! Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Ah!